Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, Théo discute com Clara por causa do show de Lui. Jennifer tenta falar com Hugo, Vilma desconfia quando ouve Lui fazer uma declaração para Sol. Vocês querem saber tudo o que vai acontecer na novela? Então se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para vocês não perder nenhum resumo que vou estar aqui postando. Começa o show em todos se diverso. Théo assiste ao show com Clara pela TV. Alice e Yuri ficam com ciúmes de Vini. Com a ajuda de Ludmilla, Lui surpreende Sol durante o show. E Jennifer fica indignada. Ludmilla chama Kate para dançar no palco. Lui tenta conversar com Sol. Erika publica sua matéria reveladora e Vitinho se desespera. Sol vai embora com Ben. Giga pede dinheiro emprestado para Yuri. Lui descobre sobre o contrato que Vilma obrigou Sol a assinar. Lui confronta Vilma. Jennifer pergunta para Sol sobre as consequências do contrato que ela assinou. Ben questiona Bruna sobre o estado de Sol. Lui repreende Vitinho. Clara se assusta com o comportamento de Théo ao falar sobre Sol. Helena não aceita que Clara fale sobre Théo durante a aula. Giga reclama de Emílio para Lumiar. Jennifer questiona o pastor Miguel sobre Hugo. Vitinho descobre que Levi entregou Vilma para Antoni e Eric. Sol se aconselha com o pastor Miguel. Giga decide fazer um bazar e Yuri ajuda. Sol tenta se explicar para Lui. Jennifer procura Hugo. Alice fala com Yuri sobre Vini. Lui impede Sol de pagar. Então gente esse foi mais um resumo da novela Vai na Fé. Se vocês estão gostando da novela. Se inscreva no canal para vocês não perder os próximos capítulos da novela Vai na Fé.